Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Hoje é uma aula, de fato, diferenciada. Por que eu estou usando esse termo aula? Porque muita gente me passa mensagem perguntando Lu, quanto eu devo vender esse produto? É impossível eu falar. Portanto, eu não sei o valor que vocês adquirem os materiais utilizados ou que vão utilizar. Eu sei o meu, o quanto eu compro e o quanto eu posso vender. Então, fica muito difícil. Então, eu falei com meu esposo, que é uma pessoa da tecnologia da informação, o Fábio Lamper, para ele dar uma aula para vocês com uma planilha onde vocês vão poder baixar essa planilha no computador de vocês ou em outro aparelho, para vocês utilizarem. E, realmente, é muito simples o que ele vai explicar para vocês. Vocês vão poder fazer e não vão mais ter esse tipo de problema. Saber por quanto vocês irão vender esse produto com uma margem de lucro boa. Porque isso é muito importante, né? Nós temos que fazer o nosso produto e saber quanto nós queremos ganhar. E essa planilha vai te dar essa opção de você colocar lá quanto quer ganhar. 100%, 150%, 200%, 50%. Enfim, vocês vão ver. Não adianta eu estar falando aqui porque vocês vão ver no decorrer. Então, eu tive essa preocupação, porque, como eu falo para vocês, minha intenção aqui é ajudar vocês. Então, muito obrigada a todos os meus seguidores queridos, de coração. Que Deus abençoe todos vocês. E você que gosta do que eu faço e não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho para toda vez que eu postar algo, vocês ficarem sabendo. para você ser avisado assim, de imediato. Muito obrigada mesmo. Por todos vocês, para todos vocês. E vamos começar, então. Gente, agora é uma aula. Vocês vão ter que ter paciência de acompanhar. Isso aí não vai ser assim mágico, né? Ah, eu vou só olhar ali e já sei calcular. Não, vocês têm que acompanhar a aula. Vocês estão tendo uma aula de qualidade, mais uma aula gratuitamente. porque essa aula era uma aula paga, tá? Que ele estava fazendo uma aula que ele estava cobrando, normal. Eu estou liberando gratuitamente essa aula para vocês. Tá bom? Então, preocupada nessa situação também, que todo mundo está precisando de dinheiro, né? Como sempre, todo mundo precisa, mas nessa época está pior ainda a situação. Então, acompanhe a aula. Tenham paciência, foquem no que ele está ensinando, que é uma aula rápida. Mas se você não foca, você não vai conseguir fazer. E não adianta estar me perguntando, porque infelizmente eu não tenho como falar isso para vocês, de forma segura. Tá bom? Então, vamos lá. Boa sorte para vocês e sucesso. Ok, pessoal. Essa é a nossa planilha, sobre a qual nós vamos trabalhar daqui para frente. Nessa planilha, nós temos quatro quadros básicos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro quadro é o custo com os materiais. Você vai colocar nesse quadro aqui todas as matérias-primas que você vai utilizar para a fabricação do seu produto. Ou seja, são aqueles materiais que eles vão fazer parte do seu produto. Todos esses materiais você vai lançar aqui, nesse quadro aqui, com os valores e a quantidade de peças a ser produzida. Já, já nós vamos preencher. O segundo quadro. Nós vamos chamar aqui de quadro 2. Horas trabalhadas. É o quanto você vai... É o quanto o trabalho vai custar dentro dessa unidade de peça produzida. Ok? Você vai lançar o salário que você quer ganhar versus horas... dividido pelas horas trabalhadas aqui. Já, já a gente vai ver também. Outros custos. Tá? Esses custos são... Pode ser custo de embalagem, transporte, correio, cartão, etiqueta ou qualquer outro que você queira. Como eu já falei, a planilha é aberta. Você pode vir aqui e alterar isso aqui à vontade. E a margem de lucro que você deseja. E já, já também nós vamos saber como é que nós vamos trabalhar com isso. Então, vamos começar aqui pelo quadro 1. Tá? Deixa eu colocar aqui, quadro 3. Aqui pra gente saber. E quadro... 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 Vamos dizer que nós queremos... Vamos produzir uma necessaire, por exemplo. Essa necessaire, ela vai usar um tecido principal. O valor de aquisição desse tecido, vamos dizer que é 25 reais. Eu vou produzir 5. Você vê que ele já me colocou aqui, automaticamente, 5 reais. Porque 25 dividido por 5 é igual a 5. Ele também vai ter um tecido para o forro. O valor desse tecido do forro é 15 reais. Também, eu vou produzir 5 unidades com ele. Também, o nosso produto vai ter um zíper. Esse zíper, eu fui lá, comprei 5 zíperes, 5 reais no total. A um real cada zíper. E depois, ele também vai ter linha. Essa linha, eu paguei 1 real, 25 centavos. Vai dar para fazer 5 produtos sem problema nenhum. Ok? Ele já me totalizou aqui. Vocês observam que ele já me totalizou. 9 reais e 25 centavos. Bem, 9 reais e 25 centavos. Por que ele está me dando já o preço final da peça aqui? 18 reais e 50. Porque você observa que a margem que eu coloquei, uma margem de lucro aqui, que eu quero ganhar 100%. Então, 100% de 9 reais e 25, mais o próprio custo, mais os próprios 9 reais e 25, dá 18 reais e 50. Agora, vamos para o salário. Vou dizer aqui que eu quero ganhar 1.500 reais por mês. 1.500 reais por mês. Aqui tem uma forma que diz que esses 1.500 reais mensais, ele vai me dividir aqui por 160 horas, que é uma quantidade padrão de horas trabalhadas no mês. Eu vou dizer aqui que para fabricar essas 5 peças, eu vou gastar 2 horas. Então, você observa aqui que o valor multiplicado por 2 do valor da hora, que é 9 reais e 38 centavos, ele já lançou aqui. E esse produto agora ficou com 56 reais. Isso supondo que a margem de lucro que eu queira ter em cima dele é de 100%. Então, eu vou dizer também que o meu produto tem uma embalagem. Então, 5 embalagens ao valor de 1 real cada um. Também, eu vou colocar um custo de transporte de uma entrega. São duas entregas aqui, ao custo de 4,50 reais cada entrega. E também ele vai ter uma etiqueta, que eu vou lançar 5 etiquetas, ao custo de 0,25 centavos cada etiqueta. Então, aqui com a margem de lucro de 100%, ele já me calculou que o valor dessa minha peça é de 61 reais e 75 centavos. Isso aqui é caro, pessoal, ou é barato? Eu vou conseguir vender com esse valor? Não sei. Não sei, só que como está isso em relação ao mercado. Então, o que nós vamos ter que fazer para saber se nós estamos com preço competitivo ou não do produto que nós estamos fabricando? Supondo, é claro, que a qualidade do seu produto é uma qualidade bem profissional. Então, você tem um produto com qualidade excelente, mas agora você está com um problema que você não sabe se o preço que você encontrou aqui vai conseguir vender se tem alguém que está vendendo mais barato. Para descobrir isso, o que você vai ter que fazer? Basicamente, uma pesquisa de mercado. Nós vamos aqui para esse quadrinho, que é a pesquisa de mercado. E vamos sair coletando o preço dos produtos idênticos, iguais ou similares. Então, vamos supor aqui que no primeiro produto eu achei aqui 58 reais. No segundo produto eu achei aqui ele de 65 reais. E no terceiro ponto de venda, o mesmo produto, eu encontrei ele por 72 reais. Então, o que a planilha me faz aqui? Ele pega o produto 1, produto 2 e produto 3 e soma e tira uma média aritmética simples. Ele pega a soma desses três aqui e divide pelos três produtos. Isso, eu encontrei 65 reais em relação à média do mercado. A média do mercado é 65 reais para esse produto que eu estou fabricando. O que é que eu vi aqui? O que é que nós estamos vendo aqui? Que nós encontramos um preço final de 61 reais e 75 centavos. Ou seja, ele está 4 reais e 15 mais barato do que a minha concorrência. Então, a chance de eu vender esse produto e não ficar com nenhum em estoque, ele é bem grande. E aí eu tenho uma análise automática que eu coloquei aqui na planilha para vocês, que é uma análise do preço de venda. Quando esse preço de venda está menor do que a média do mercado, ele me dá essa mensagem. O preço da sua peça está com o valor abaixo do que as outras artesãs estão cobrando. Então, ele me dá um sinal verde para prosseguir. Eu posso vender porque a chance de venda vai ser muito grande. Mas supondo que esse produto eu encontrasse com preço abaixo no mercado. Então, vamos fazer uma simulação aqui. No primeiro eu encontrei com 58, 59. No segundo, ele já foi baixando. E no terceiro, eu encontrei ele com 56,50. Olha só, o que aconteceu aqui. Ele já mudou. Por quê? Porque a média de mercado desses valores que eu coloquei aqui foi 57,83 reais. E eu estou vendendo com 61,75. Ou seja, eu estou vendendo mais caro do que todos os outros que têm a mesma qualidade dentro do mesmo produto. O que vai acontecer com isso? Você vai ter dificuldade de vender esse produto. Então, a chance de você ficar com esse produto em estoque sem conseguir vender, ela é muito grande. Por isso que já sinaliza vermelho. O que você tem que fazer aqui? Você tem algumas ações possíveis que você pode fazer. Primeira coisa, se voltar para a matéria-prima e tentar fazer esforço para adquirir essa matéria-prima mais barato. Esse é o primeiro passo que tem que ser feito a tentativa. No salário base é muito difícil de mexer, porque é 1.500 reais. Mas é muito difícil imaginar alguém que consiga sobreviver de forma adequada com menos dinheiro do que isso. Já está um salário bem baixo. Esses produtos, embalagem, transporte, etiqueta, isso não dá para mexer, porque isso aí faz parte do produto. Isso integra, isso aí espelha a qualidade do produto. Você pode vender um produto sem etiqueta, mas vai ficar uma coisa parecendo um produto amador. Então, isso não é uma economia possível de ser feito. Então, o que nós podemos fazer? Já que os dois pontos mais fáceis aqui na nossa realidade de ser trabalhado é economizar na compra do material. E aí, se for feito isso, você tem que procurar comprar com a mesma especificação do material. É o mesmo material. Não adianta comprar um material mais barato, porque provavelmente isso aí pode dar problema de qualidade na peça. Então, vocês têm que procurar o mesmo preço dentro do mesmo material. Além do mais, do ponto de vista de especificação de produto, Se você altera o material que você está utilizando, você também está alterando a especificação do produto. O produto já não é mais produzido com o material A, vai ser produzido com o material B. Então, isso aí, do ponto de vista de qualidade, isso é algo que é indesejável. Então, nós não vamos conseguir, vamos supor que você já chegou no limite, já negociou com todo mundo e não consegue reduzir aqui também. Onde é que nós temos condições de reduzir? Na nossa margem de lucro. Como o meu lucro está muito bom, eu espero ganhar 100% dobro, o que eu posso fazer aqui? Eu posso reduzir um pouco a margem de lucro na tentativa de me tornar competitivo em relação ao que o mercado está praticando. Então, eu estou mudando aqui de 100%, estava 100%. Vamos ver o que acontece se eu colocar aqui, tirar o 100% e colocar o 80%. Olha, ele ainda ficou alguns centavos aí mais caro do que o produto da concorrência. Isso aí pode me dar problema. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu posso reduzir um pouco mais ainda, porque 80% é um bom lucro. Posso reduzir mais 10% para tornar o produto mais interessante. E olha o que foi que aconteceu agora. Com 70% da margem de lucro, que é um bom lucro, eu consigo vender a minha peça a alguns centavos, vou pôr cerca de 87 centavos mais, 80 centavos mais barato do que a minha concorrência. E você sabe que a velocidade da venda é muito importante para a manutenção das margens de lucro. Isso permitirá que você pague suas contas em dia, e você mantém a sua capacidade de investimento para o crescimento do seu negócio. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar e entender em detalhes os conceitos que existem por trás de cada elemento, componente da formação do preço final do produto. Então, até lá. Então, gente, está aí a planilha. Espero que vocês aproveitem bastante. Eu acho que era uma aula que estava faltando. E meu esposo, o Fábio, disponibilizou esse tempo. E com muito carinho também, aquele tempo todo de vocês. Que o Fábio, meu esposo também, é o que grava e edita os meus vídeos. Então, aproveitem bastante. Deixem seus comentários. Muito obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo.